Olá pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos comparar dois modelos top de linhas, cada qual em sua geração. Nós vamos comparar o modelo ROG Strix RTX 2060 Super versus o modelo ASUS TUF RX 6700 pessoal. Nós vamos fazer essa comparação no algoritmo EdHash. E aí, qual será que é melhor no algoritmo EdHash? Então fiquem ligados que o vídeo já vai começar. Valeu! E aí Bem pessoal, e agora nós estamos aqui na minha micro rig nº1. É a minha rig mais eficiente, depois eu vou explicar porquê. Então como nós podemos ver aqui, a RX 6700 está com 43 graus de GPU e 58 graus de memória. A nossa querida 2060 Super está com 42 graus de GPU. Ela não tem sensor de temperatura na memória, então não tem como a gente saber que é a memória. Então aparentemente a primeira vantagem aqui está para a 2060 Super, porque está com a temperatura mais baixa na GPU do que a RX 6700. Agora pessoal, o que importa pessoal, para a gente saber, quem é quem aqui, é a quantidade de shares e a sua eficiência. Então vamos aqui para o modo texto aqui do minerador. Então vamos ver aqui pessoal. Bom, aqui nós vamos ver o seguinte, a 6700 ela está fazendo 47 MHz, ok? A 2060 Super está fazendo 43.44 MHz. Então nós temos aí, assim, 3.60 alguma coisa MHz a mais para 6700. Então ela produziu, ah sim, um detalhe pessoal, muito importante, deixa eu botar aqui para vocês. A minha rig era extativa, já fazem aqui, nessa parte aqui, 7 dias e 7 horas que era extativa. Então nesse período de 7 dias e 7 horas, vamos ver aqui quem fez mais shares, que é o que importa, né? Lógico que vocês já devem estar sabendo aí quem fez mais shares, mas vamos ver aqui, vamos tirar aqui a prova dos novos. Então aqui pessoal, a RX 6700 XT, ela fez 7303 shares. A 2060 Super, aqui, a 2060 Super, ela fez 6.714 shares. Vamos ver quantos shares a mais as 3.700 fez? Deixa eu abrir aqui a calculadora, pessoal. Para a gente fazer aqui o cálculo, o cálculo certinho. Então vamos calcular aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Nossa, a calculadora ficou grande, vamos diminuir aqui. Então vamos lá, pessoal. 7.303 menos 6.714. Então, eu errei aqui, pessoal, deixa eu fazer aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. 7.303 menos 6.714. Então, nesses 7 dias e algumas horas, a 6.700 fez a mais 589 shares. O que vai dar, assim, em termos do total aqui, vamos dividir aqui por 7.304 vezes 100. O que dá, nesses 7 dias, pessoal, a 6.700 fez a mais 8% do total de shares, né? 8% a mais em relação a 2060 Super. Então, assim, não é grande coisa, mas claro que é alguma coisa, né? Então, a 6.700, logicamente, é mais placa. Ela tem uma tecnologia mais atual. A 2060 Super, na verdade, é concorrente, se não me engano, da 5.600 XT, né? Mas, mesmo assim, em MHz, ela chega bem perto a 6.700. Então, pessoal, o vídeo é esse. Só foi mesmo para a gente matar essa curiosidade aqui, né? Nesse duelo de titãs. Ah, sim, eu prometi falar para vocês porque essa é a minha rig mais eficiente. Essa é a minha rig mais eficiente, pessoal. Porque, olha aqui para você ver, ó. Então, a eficiência da 1660, 442 kHz por watts. A 6.700, 516 kHz por watts, né? De eficiência. A 6.800, 509 kHz por watts. A 2060 Super, 438 kHz por watts. E a 1660 Super, 414 kHz por watts. Então, é uma rig bem eficiente. Tanto é que, aqui, no total da sua eficiência, aqui a gente pode ver que está em 99.67%. É uma rig bem eficiente. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês... Espero que vocês possam deixar aquele like para ajudar o canal. Se possível, se inscrevam no canal também. Isso é muito importante, pessoal. para dar aquela força, aquele fortalecimento, ok? E para que eu possa fazer mais vídeo para vocês, ok? Isso. Vou ficando por aqui. Valeu e tchau, tchau.